Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Spike 2, o lançamento da Pils O capacete Spike agora, ele foi remodelado, tá com esse casco aqui agora Tem essa saída de ar aqui diferenciada nele Ele tem, além da entrada de ar, que era tradicional no queixo, ele tem outra na cabeça Ficou com cores diferentes, modelos diferentes O fecho dele é micrometro, bavete Forração dele é toda removível azul Já vem pronto para colocar o Smart Trip ou qualquer outro intercomunicador Naringueira dele ficou alta Viseira 2 milímetros anti-risco De troca rápida Aí, e ganhou novas cores também, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Com todas as cores que ele tem Quem quiser ver mais sobre esse capacete, clica aí nas cores aí Que você vai ter mais detalhes dele, tá? Ficou levinho, o capacete ficou bonito, confortável Cabe na maioria dos baús aí Quem usa no dia a dia vai gostar muito, tá? Capacete bem urbano, serve para viagens longas, ocultas Dá para colocar intercomunicador O preço está excelente também, vai ter o preço aí na descrição do vídeo, tá? Esse fechinho dele está ótimo Então ele já era bom Ficou melhor ainda e com preço imbatível, tá bom? Qualidade aí, pios Tá um capacete excelente aí Quem quiser saber mais, clica no link Quem quiser vir na loja é Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-9806-7042 Qualquer dúvida chama aí, valeu? Galera, deixa um like no vídeo aí Segue a gente E compartilha com os amigos aí, valeu!